Com apenas 21 anos já tem um currículo invejável. Ângela Pires vai surpreender tudo e todos. Fica a conhecer mais um pouco desta modelo já a seguir aqui na tua EMVM. Olá, eu sou a Ângela e estou contigo na EMVM. Para quem não te conhece, quem é a Ângela? A Ângela é uma rapariga de 21 anos que vive em Leiria e está agenciada na Glow Models. Glow Models significa moda. Para ti, o que é moda? Para mim é moda. Tenho uma ideia que as pessoas é que fazem a moda. Porque se as pessoas não usarem a roupa, no dia a dia, não se torna moda. Como nasce essa paixão pelo mundo da moda? Por um mundo tão magnífico? Porque foi a um casting. Eu antes não ligava assim muito esta vida. Mas foi a um casting, gostei e então decidi entrar neste mundo. Como nasce essa vontade de entrares? Como achas que era este o caminho a seguir? Porque nunca tinha experimentado os desfiles e isso. E então, pronto, com a experiência, decidi que era isto que estava. Queres fazer isto de profissão ou será sempre apenas um hobby? Sim, por enquanto não é profissão. É mais um... não é part-time. Porque estou a estudar. Mas futuramente, se conseguir atingir os meus objetivos, nunca se sabe se... Foi fácil entrar-te para este mundo? Mais ou menos. Tive que fazer formação. E só depois então é que pude ficar agenciada numa outra agência. Depois passei-me lá um ano e depois então passei para a Glow Models. Qual é a parte que mais gostas em ser modelo? O facto de estar muita gente a olhar para o que estamos a passar, acho que é... Que é giro. Nós, enquanto telespectadores e com pessoas assíduas em saber mais da moda, temos a noção de que um modelo terá que seguir um determinado regime. És obrigada a fazer certos sacrifícios? É sim, por enquanto não. Mas claro que temos de ter cuidado com a alimentação e com a imagem. Ao que é que não consegues resistir? Um gelado. Gelado? A tua família sempre te apoiou? Sim. É ela a base da tua motivação? Sim, sempre foram comigo ao castings. Sim, sempre me apoiaram em tudo. Ficas nervosa antes de cada trabalho? Claro. Segues alguém com o modelo? Não. Tento ser a própria, fazer o que é correto. Tens algumas características que o modelo teve a seguir? Humildade e profissionalismo. Já tiveste oportunidade em desfilares para a Rita? Sim. Quando na parte? Sim. Foi um prazer desfilares com ela? Foi. Só o sítio onde foi, foi no casinho da Figueira da Foz, acho que diz tudo. Também estiveste presente no festival de chocolate de óbitos com o vestido. Fala-nos um pouco sobre isto. O vestido era simples, porque era uma saia, mas era só a estrutura. Tinha chocolate, claro. E pronto, foi escolhida. Que conselhos é que deixas para os jovens modelos que queiram seguir o mesmo caminho que tu? Então, primeiro tenho que fazer uma formação e depois tentar escolher uma agência que se adicule ao perfil deles. Modelos têm sempre situações. Uma situação, Caricata? Não tenho, não. Realmente, não. Nenhum salto alto de partida? Não. Melhor momento profissional até agora? Foi sendo a vida do óbitos. E o pior? O pior não tenho. Nunca pensaste em desistir, em abraçar de novo os projetos? Não. Tens algum truque para o teu sucesso? Então, empenho-me ou no que faço? Quais são os teus objetivos para o futuro? É assim, gostava de participar numa da Lisboa. Porquê? O que te ativa neste tipo de eventos? O facto de estarmos a desfilar as novidades, que supostamente é moda, não é? E estar lá, a gente poderá ser os nossos futuros clientes. O que gostavas de ver na tua EMVM? Talvez um concurso de novos talentos. O melhor estilista? Ana Salazar. A melhor marca? Alicia Gabbana. O melhor modelo? Jonathan e Kevin. O melhor desfile? Moda Lisboa. Verão ou inverno? Verão. Drama ou comédia? Drama. Montanha ou cidade? Cidade. Silêncio, tranquilidade ou agitação e barulho? Agitação e barulho. Não saís de casa sem? Telemóvel. Peixe ou carne? Carne. Rock ou pop? Pop. Do que mais gostas? Gosto de praia. Ténis, chinelos ou saltos altos? Ténis. Faço de futebol ou comida da mamã? Comida da mamã. Do que não gostas? Não gosto de falsidade e desigualdade. Sorriso ou olhar? Olhar. Não gosto de falsidade e desigualdade... Se inscreva no canal.